Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar algumas novidades e notícias bem bacanas A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Vocês estão ligados que controle personalizado é na Stealth, né? O site deles está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom VAGABS você ganha desconto na compra do seu produto Então se você está afim de comprar o novo controle de Playstation 4 Ou de Xbox, com certeza o controle da Stealth é uma ótima opção para você Então vale a pena você visitar o site deles, tem alguns controles muito lindos lá Você não vai se arrepender Mas enfim, para começar esse vídeo eu quero falar da atualização dessa semana Hoje já é quarta-feira e não teve ainda atualização dessa semana Que geralmente acontecem nas terças ou nas quartas-feiras, né? A última possibilidade é que vai ter uma atualização amanhã, na quinta-feira de manhã Só que por enquanto nada foi anunciado pela Epic Games Quem sabe hoje mais tarde eles podem fazer o anúncio da atualização Então hoje à noite, né? Fique ligado lá no Twitter oficial do Fortnite Se eles avisar alguma coisa por lá, eu também vou avisar vocês lá no meu Twitter Então se você quiser me seguir, né? Fique à vontade também E uma coisa muito interessante é que possivelmente na próxima atualização Vai chegar uma arma nova no jogo, né? Ou no caso, uma arma pode voltar nessa temporada Porque recentemente duas armas que já foram lançadas há um bom tempo atrás Mas atualmente, enquanto no cofre, foram atualizadas dentro dos arquivos E podem voltar ainda no jogo super, super em breve Como dá pra ver na tela, uma dessas armas é o Rifle de Assalto com Mira Uma arma, né? Lançada há muito tempo atrás Que foi removida no começo do capítulo 2 Recentemente foi encontrada nos arquivos na variante Épica e Lendar, né? Na cor roxa e dourada E a variante Lendar, como dá pra ver, tem um design, né? Todo diferente, muito bonito Então essa arma, né? Pode voltar muito em breve E a outra arma que pode estar retornando no jogo É a Espingarda Pesada Que como dá pra ver, ela foi encontrada recentemente Com a variante rara da cor azul Então essa Shotgun pode voltar em breve também, né? Só que claro, nada confirmado por enquanto Se eles anunciarem alguma coisa aí na próxima atualização E eu vou avisar vocês, ok? E outro assunto interessante sobre os arquivos do jogo É sobre os itens do conjunto do Travis Scott Eu já tinha comentado no canal Que no lançamento dessa temporada Foi encontrado nos arquivos Arquivos de texto indicando itens do Travis Scott Que pra quem não tá ligado É um rapper mundialmente conhecido, né? Super famoso mesmo Então quem sabe, né? Por conta desse vazamento Vai ter uma parceira dele com a Epic Games Com itens sendo lançados no jogo E até mesmo, né? Quem sabe um evento ao vivo Assim como teve do Marshmallow no ano passado Eu acho muito difícil isso acontecer, né? Mas é claro, não custa ter essa esperança também Só que uma coisa interessante, né? Que foi vazado somente os arquivos de texto dos itens Não foi vazado imagens deles e tudo mais Só que uma coisa que eu não comentei no canal É que na última semana Na atualização 12.10 Todos os itens do conjunto do Travis Scott Foram removidos dos arquivos do jogo Exatamente Então será que a Epic Games Cancelou a parceira deles com o Travis Scott? Bom, eu vou falar a minha opinião aqui pra vocês, manos Já aconteceu muitas vezes antigamente De itens removidos nos arquivos E logo depois eles são lançados no jogo A minha opinião é que eu acho que a Epic Games Está desenvolvendo em segredo esses itens do Travis Scott Pra não ser vazado, tá ligado? Assim ia ficar muito sem graça Então eles vão sim lançar os itens dele Quem sabe em breve Só que claro, apenas a minha opinião Pode ser que os itens nunca mais vão ser lançados Afinal, né? Eles foram removidos dentro dos arquivos Só que muitos itens são mais encriptados Dentro dos arquivos pela Epic Games Então não tem como saber se eles vão ser lançados Ou não De qualquer forma Uma informação, né? Bem interessante Que eu tinha que trazer no canal pra vocês Então deixe aí embaixo nos comentários A sua opinião sobre isso Se você acha que seria bacana ou não Ter o lançamento dos itens do Travis Scott Aí no Fortnite Battle Royale Mudando agora de assunto, manos Eu quero falar sobre duas notícias Que eu separei no vídeo Uma delas é relacionada diretamente com o Fortnite E a outra é relacionada com todos os jogos Que é uma parada muito importante também Porque hoje, manos Foi oficialmente anunciado O cancelamento da E3 nesse ano Isso mesmo Olhem só o que fala nessa notícia aqui E3 2020 é cancelada oficialmente Evento online acontece em junho A Entertainment Software Association, a ESA Confirmou em comunicação oficial Que a E3 2020 foi de fato cancelada A organização citou o coronavírus Como culpado pelo cancelamento Apesar disso Deve haver uma edição online da E3 Entre 9 e 11 de junho desse ano Mas ainda não temos detalhes Sobre como a transmissão será feita Phil Spencer, líder da divisão do Xbox na Microsoft Também comentou que haverá um evento digital para a marca Ou seja, o evento presencial da E3 nesse ano Foi oficialmente cancelado O que afeta demais negativamente a indústria dos jogos Pelo jeito vai ter o evento online no mês de junho Só que claro, não é a mesma coisa que o evento presencial É totalmente diferente Então esse é mais um evento que entra para a lista Dos eventos importantes cancelados Aí pelo motivo do coronavírus Então eu não duvido que mais para frente Ao longo desse ano Mais eventos vão ser cancelados Pelo coronavírus Uma parada muito triste mesmo Mas eu achei importante falar sobre isso aqui no vídeo Afinal, a E3 é um evento de extrema importância Enfim, deixe nos comentários a sua opinião A respeito disso aqui E a outra notícia que eu separei aqui é de um assunto bem diferente É sobre o Fortnite E é uma curiosidade bem bacana Que eu acho interessante falar para vocês também Olhem só 35% dos jogadores de Fortnite De acordo com uma pesquisa Não sabem que itens cosméticos não oferecem vantagens Tipo assim, todo mundo está ligado que lá na loja Tem um aviso embaixo que itens não tem vantagem competitiva Ou seja, uma skin não tem mais vantagem que a outra E vice-versa, tá ligado? Os itens são basicamente só visuais Não tem vantagem nenhuma Só que pelo jeito, muita gente pensa Que algumas skins, algumas picaretas Tem mais vantagens que outros itens, tá ligado? Olhem só A pesquisa que foi publicada no dia 3 de março Um pouco mais de uma semana Levou em conta respostas de mil jogadores de Fortnite Um número bem significativo E revelou que os gastos no game Aumentaram em 21% em dois anos Cerca de 10% por ano Aqui no começo eles falam um pouco do financeiro do jogo Isso mostra que apesar que o jogo está perdendo tração E tendo uma diminuição no crescimento Com menos iniciação de novos jogadores no título Isso não afeta o lado financeiro da produtora Epic Games Que continua com um faturamento crescente De cerca de 10% ao ano E agora sim eles falam sobre esse dado bem interessante Outro dado surpreendente que a pesquisa apresentou Foi que cerca de 35% dos entrevistados Acreditavam que os itens cosméticos Davam alguma vantagem em sua jogatina O que pode meio que justificar o faturamento crescente da produtora Tipo assim, é claro que a pesquisa foi feita com mil jogadores O que não é nem perto o que tem jogadores de Fortnite Então pode ser que desses mil muitos sejam jogadores novatos Por isso pensam que alguns itens e skins tem certa vantagem sobre outros Só que mesmo assim, mano E 35% é uma porcentagem muito alta Então se de mil 35% pensa Aí que certos itens tem certa vantagem Eu acho que se essa pesquisa fosse feita com todos os jogadores de Fortnite O que é impossível Eu acho que essa porcentagem não ia diminuir tanto assim, tá ligado? De qualquer forma, é um dado bem engraçado até Porque tá escrito lá na loja embaixo Que os itens não dão vantagem competitiva Então não tem porque o pessoal acreditar Que alguns itens têm vantagem Só que eu ainda acho que isso a maior parte é que são jogadores novatos, né? Já que quem começa a jogar Fortnite Eu, por exemplo, quando comecei a jogar Eu tinha bastante essa dúvida Que certas skins são mais gordinhas, mais magrinhas que outras, né? Então, por exemplo A skin do Brutus é uma skin muito grande E tu pega uma skin feminina Assim como é sair da tela ou qualquer outra É muito mais fina que o Brutus, né? Então o pessoal novato pensa Nossa, é muito mais fácil tomar tiro com a skin do Brutus Do que com uma skin feminina E isso não é verdade, tá? A hitbox das skins de todas elas São exatamente iguais E muita gente pensa também na questão das picaretas Tem muita gente que acha Que as picaretas duplas Elas picaretam mais rápido e tudo mais Só que, na verdade, o tempo é exatamente igual De uma picareta comum Ou seja, né? O que todo mundo sabe Os itens não tem nenhuma vantagem sobre outros Mas eu achei interessante falar sobre essa notícia aqui no vídeo Afinal, eu não esperava, né? Que muita gente pensasse Que os itens tem certa vantagem aí Então, se você pensava assim Agora, você já tá sabendo a verdade, né? E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre a sniper pesada Recentemente, muitas pessoas da comunidade Estão reclamando que esse item é muito apelão E tem que ser removido Até o próprio Tiful, né? Colocou lá no seu Twitter Hashtag Valt have sniper Que significa, né? Colocar a sniper pesada no cofre Então, muita gente tá concordando com ele, né? E acha que sim Essa arma tem que voltar no cofre de novo Sinceramente, eu acho Tá agora a minha opinião Que as snipers pesadas merecem Ficar um pouco mais no jogo Eu, pelo menos, gosto muito do item E diferente de antigamente Agora, você só encontra essa sniper Nos baús Onde tem os capangas, né? Esses novos locais do mapa Você não encontra qualquer baú espalhado no mapa Tá ligado? Então, eu acho que a sniper merece Ficar um pouco mais no jogo Só que, claro Eu sou jogador apenas casual Eu não tenho essa visão mais competitiva da história Então, se você é um jogador Não é competitivo aí do Fortnite Deixe embaixo nos comentários Se de fato a sniper pesada Merece ser removida no jogo Aí ou não Mas, então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou das duas notícias Que eu falei no vídeo Sobre o cancelamento da E3 Uma parada bem triste E também o que você acha Sobre muita gente pensar ainda Que certas skins e itens Tem vantagens sobre outros Se você conhece alguém Que pensa que isso é verdade Comenta aí pra eu saber E se você gostou do vídeo Manos, deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo Pros seus amigos Que adoram saber das notícias E novidades Pra eles deixarem nos comentários O que eles acham A respeito da sniper pesada Se ela merece ser removida De fato ou não Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui E aí E aí E aí E aí